Silvio de Abreu diz que ninguém quis assistir a novela Deus Salve o Rei por causa de atrizes com milhões de seguidores. E não é qualquer atrizes, não. São duas das mais famosas da sua geração. Mas enfim, o Silvio de Abreu disse que ninguém quis assistir a novela Deus Salve o Rei por causa da Bruna Marquezine e da Marina Rui Barbosa. A novela de 2018 foi tão mal no Ibope que chegou inclusive a traumatizar a Bruna Marquezine. Aliás, ela até afirmou que tinha gente incentivando o hate em cima dela naquela época. Na verdade, o que Silvio de Abreu disse mesmo em um podcast foi que hoje acredita-se que para escalar os atores para uma novela é só conseguir influencers que tem muitos seguidores na internet e não é bem assim. Então ele disse que a novela Deus Salve o Rei, por exemplo, provou que essa ideia é errada. Pois na época, tanto a Marina quanto a Bruna tinham ali cerca de 40 milhões de seguidores cada e ninguém quis ver a novela por causa disso. Quando anunciaram na época Deus Salve o Rei, eu, por exemplo, achei que seria uma versão modernizada da novela Que Rei Sou Eu. Mas não chegou nem perto do sucesso ou da qualidade da novela antiga. Enfim, gostou de Deus Salve o Rei? Concorda com o Silvio de Abreu? Comenta aí!